Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo e do SESC traz um dado muito preocupante. Uma a cada quatro mães sofreu violência no atendimento ao parto. Mais de duas mil mulheres participaram do levantamento em 2010, nas cinco regiões do país, tanto em áreas urbanas como nas áreas rurais, e aqui vale uma importante ressalva. A gente associa a violência obstétrica ao parto em si, mas isso também pode acontecer com mulheres que sofreram um aborto. Quando elas são questionadas ou acusadas sobre a causa do aborto, ou culpabilizadas e denunciadas, isso também é violência. Acho importante a gente falar com a doutora Larissa sobre isso. Gabi. Doutora Larissa, eu estava aqui pensando ao te ouvir, você fala muito sobre informação, né? E a informação é poder, inclusive, para que essas mulheres tenham consciência de que elas estão sofrendo violência. Então, sobre isso, eu queria te ouvir um pouco. Acontece de as mulheres sofrerem com a violência obstétrica e sequer se darem conta disso, porque a gente vive num caldo de cultura que exige das mulheres que elas se submetam o tempo inteiro à violência dos mais variados tipos, né? Infelizmente, como o Karnal falou, a gente vive num meio médico e num meio, no geral, que é muito machista, muitas vezes. E entende-se que a gravidez é uma questão da mulher, né? É um problema da mulher que está grávida. E as pessoas colocam isso como um problema, muitas vezes, durante o trabalho de parto e violentam de maneiras que, às vezes, são sensíveis. É aquela coisa de, na hora de fazer, você não reclamou, não reclama agora que tem que sair, no ano que vem você volta. Então, essas coisas que parecem pequenas e que não são, podem causar um impacto muito grande e estão ali num campo de uma violência que é muito difícil. Porque pensa numa mulher vulnerável, em trabalho de parto, que muitas vezes está sem um acompanhante. Ela está ali sozinha, querendo ter o filho dela. Ela só quer isso. Ela quer ser protagonista do parto dela. simplesmente isso. E daí vem alguém e fala pra ela para de gritar, senão eu não vou te atender. Então, por medo, muitas vezes ela vai parar de gritar e ela vai ficar mais assustada. Então, essa violência que muitas vezes é colocada nesse momento é uma violência muito difícil, porque deixa mulheres ainda mais solitárias e num campo de uma vulnerabilidade que, às vezes, ela não percebe. E que, muitas vezes, ela não denuncia. Porque a gente tem que pensar também na realidade, né? De alguém que está em trabalho de parto, que vai sair do hospital com um recém-nascido. e que aí ela vai ter outras preocupações. Então, a denúncia, muitas vezes, é difícil. Porque você tem que pensar, e aí? Ela vai deixar esse bebê? Ela vai atrás? E muitas vezes as pessoas não vão. Está muito frequente. Ela é muito real, infelizmente, no nosso sistema de saúde. Doutora, você falou sobre o exemplo, né? De muitas vezes essa violência, dessa agressão verbal que muitas mulheres também sofrem nesse momento. Vamos, então, começar aqui a ouvir super mulheres que compartilharam com a gente, dividiram com a gente a experiência do parto delas. A gente vai ouvir a Adriana Arcebispo. Ela é assistente social, escritora e criadora de conteúdo digital. A Adriana, o marido dela, o Jones, e os filhos, o Akins e a Dandara, estão nas redes sociais como família quilombo. Olha só. Eu tive dois partos normais. O primeiro deles foi em 95. Eu era uma adolescente preta periférica parindo num hospital público na região de Guaianazes, que é a periferia leste de São Paulo. Essa experiência, ela foi uma experiência extremamente traumática. Eu vivi uma experiência de violência obstétrica. O parto normal naquela época não foi uma escolha. Não existia outra possibilidade. Então, eu cheguei no hospital já em trabalho de parto, mas ainda uma menina com muito medo. Eu tinha 16 anos. Então, eu estava com muito medo. Não tive nenhum apoio. Não pude ficar com a minha mãe. E eu me lembro muito bem daquele momento quando eu senti que eu ia morrer. Sim, eu tinha certeza que eu ia morrer. Não tinha nenhuma dúvida que eu ia morrer. De tanta dor que eu estava sentindo. De tanto desespero que eu estava sentindo. Esse meu filho faleceu. Hoje ele não está mais entre nós. Ele faleceu ainda criança, com 4 meses e meio de vida. Numa morte súbita. Depois disso, depois de bastante tempo, já casada com o Johnny, com o meu atual companheiro, eu engravidei do Akinz, meu primeiro filho, que teve uma barto cesárea. Eu tinha muito medo. Não preciso explicar para vocês porquê. Mas eu tinha muito medo. Especialmente medo da perda. E aí, o médico, na época, com a Akinz, fez toda uma pressão psicológica para que eu tivesse um parto cesariano. Então, a Akinz nasceu de parto cesárea num domingo, num horário que foi... que teve que ser negociado com o médico obstetra. Já a Dandara, minha filha mais nova, que tem 5 anos hoje, nasceu de um parto normal muito desejado. Mais do que desejado. Foi um parto normal que eu defendi com unhas e dentes. Resolvi, junto com o meu companheiro, com o meu marido hoje, que a gente teria Dandara de parto normal. Fui para o hospital já em trabalho de parto bem adiantado. De tanto medo que eu tinha de ter uma cesariana. E antes que a médica que me atendia, né? A médica que me acompanhava, chegasse no hospital, eu já tinha recebido de diversas pessoas a proposta da cesariana. Isso porque eu cheguei no hospital com 7 dedos de dilatação. Sim! Dandara estava escorregando de mim e as pessoas estavam querendo cortar minha barriga. Foi fundamental que eu chegasse naquele momento da partolândia que a gente começa a dizer, eu vou parir! Eu vou parir, minha filha! E foi assim que a Dandara nasceu de parto normal num hospital que tem um dos maiores índices de cesariana do Brasil, aqui em São Paulo. Esse processo foi um processo extremamente importante, que me fez mais forte, mais corajosa e ser, inclusive, grande parte da mulher que eu sou hoje. Nossa, história absolutamente emocionante. Adriana, contando que, além das questões de misoginia, se sobrepõe questões sociais e de saúde pública. História tocante. Para alguém leigo, completamente leigo como eu, doutora Laris, por que o parto normal, em condições normais de temperatura e pressão, por que o parto normal é superior à cesariana, desejável e recomendável pela Organização Mundial de Saúde? Pelas condições, né? O parto normal, o nome já diz, né? É uma evolução normal, é uma evolução fisiológica. O bebê vai ter o momento dele, a descida do parto, ela é muito mais suave, a maturação pulmonar do bebê, ela provavelmente já aconteceu de uma maneira muito mais tranquila. O bebê vai chegar no momento em que ele passa por essa preparação de descida, de todos esses momentos, né? E a gestante também vai ter essa preparação, né? Como ela falou, essa partolândia, essa coisa de entrar ali num mundo que é muito dela, né? Quem passou por isso sabe, é um mundo muito dela em que todo o entorno parece que está meio ali desconectado disso e ela está ali, conectada com o bebê. Então, quando acontece essa conexão, isso é muito gostoso e ela vai sentindo essa evolução do trabalho de parto. É muito mais natural, é muito mais tranquilo e a recuperação também é muito mais tranquila. É importante que a gente entenda que a cesárea é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico. Então, existe uma recuperação, existe toda uma evolução diferente de um procedimento cirúrgico. E muitas vezes eu falo para os pacientes, é a única cirurgia em que você não chega para o médico, faz um pré-operatório, que você faz avaliação anestésica, você vai para uma cesárea, né? Diferente de você ir para o parto normal, em que você sabe que não vai ter incisão, em que a recuperação é diferente. Então, a gente talvez precise falar também que são formas de nascimento, mas que a cesárea é uma cirurgia. Então, é um procedimento cirúrgico que tem mais riscos, diferente de um procedimento em que, muitas vezes, não vai ter nenhuma incisão, o recomendado é que não tenha incisão, a recuperação é muito mais tranquila e que muitas vezes não precisa ser medicado, diferente da cesárea, que precisa de medicamento, de anestesia e de uma recuperação que, com o recém-nascido, muitas vezes não é possível.